E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal! Hoje é nosso sozinho! Quem tá aqui comigo é meu amigo Lobinho! Hello meus anos e irmãs, Lobinho aqui, eu mesmo! E Lobinho, hoje mais uma vez a gente se meteu numa enrascada! Você se lembra que você chamou eu pra trabalhar aqui no McDonald's e comer lanche do McDonald's? Aham, aqui eu vou comer bastante pizza! Esse McDonald's aqui é fake! É fake? Ele é de um cara muito malvado que quer pegar a gente e passar a gente dessa pra pior! Ih, não tô gostando! Ih, também não! Mas seguinte, antes da gente meter o pé daqui, ou pelo menos tentar dar o fora daqui, amarelão que amarelão! Já deixa o like com o dedão! E quem não é amarelão ainda é fácil! É só se inscrever agora no canal e marcar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora sim, bora começar! Lobinho, tem um moço que tá indicando pra gente aqui, ele falou que vai ajudar a gente, e ele vai indicar sempre o lado que a gente tem que meter o pé! Mas toma cuidado pra não cair nas tentações, porque aqui tem o quê? Um monte de lanche gostoso! Tem batata frita, tem hambúrguer, mas tá todo envenenado! Então seja rápido e vamos logo! Beleza? Desvie tudo que for que você acha que é gostoso, porque não é gostoso de coisa nenhuma, porque é tudo mal, tudo mal mesmo! Ih! Lobinho, o gordão do mal tá querendo pegar a gente! Mas ele vai te seguir não, porque ele tá gordo às vezes, ele não precisa correr! Mas esse gordão aí corre, se eu fosse você, eu ia rápido! Vambora, vambora! Vem, 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 vem! Isso, muito bem, aprendeu comigo! Aí eu vou... Você me empurrou? É... Não, não fui! Ah, até mesmo assim então, né? Não, 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 não! Você vai ficar me empurrando mesmo? Eu não tô empurrando não! Você me empurrou, desgrama! Não! Lobinho! Não! Mano, eu vou te bater, Lobinho! Foi você que me empurrou! Para de me empurrar, desgrama! Ó, agora pega aqui! Agora é o seguinte, Lobinho, tem hambúrguer, tem refrigerante e tem batata frita! E a gente não pode comer nada de nada, porque se comer, já era! Ai! Não me empurra! Ai! Não me empurra! Que eu tô ficando bem! Ih, caiu sozinho! Eu tô ficando brabo com você aí! Eu não te empurrei! Todo mundo tá me empurrando! Que raiva! Eu não empurro! Agora eu escorreguei! Agora eu escorreguei! Sai daqui, menino! Meu Deus, eu escorreguei! Ih! Tira essa menina daí, Lobinho! Para, 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 para! Para, sai daqui! Eu vou te bater! Eu vou te bater, Lobinho! Sai daqui! Agora vamos lá, Lobinho! Passa por aqui, vai! É aqui, ó! Não, é aqui, ó! Vem cá, vem cá! Passa aqui, ó! Ah! Ih! Toma, bobalhão! Fica rindo de mim aí agora, ô, bobo! Ah! Agora, Lobinho! Para onde que nós temos que ir? Vai, vai! Passa, entra na porta, entra na porta! Eu acho que é para cá, eu acho que é para cá! Entra na porta, Lobinho! Entra aqui na porta, Lobinho! Não, eu não vou, não vou... Entra na porta aqui, é para cá, Lobinho, é para cá! Ué, vai você, vai você! Não foi de jeito nenhum! Eu quero ver que é? É! Ih, morreu! Se fosse você, eu entrava lá que tem um presente para você lá, Lobinho! Não, eu não quero, eu quero a... Eu estou sentindo cheio da pizza! A pizza está envenenada, você come a pizza, você vai passar dessa para pior, eu estou te avisando, eu estou te avisando! Eu estou sentindo... Eu fiquei com muito dinheiro! Nossa, mas tem muito dinheiro! Então, espera aí! Galera, é o seguinte! Antes da gente continuar o vídeo, deixa eu perguntar se vocês já comentaram qual o lanche do McDonald's que vocês mais gostam! Comenta, na verdade, qual que é o restaurante que vocês mais gostam! Eu só sei que tem vários! Tem o McDonald's, tem o Burger King, tem o Bob's, tem o Habib's, qual é a lanchonete que vocês mais gostam e por que que vocês gostam! Comenta aqui embaixo para eu saber que os melhores comentários eu vou dar um coraçãozinho! Eu vou ler tudinho, tá bom? Tudinho eu vou ler! Mas, beleza! Lobinho! Me espera! Onde você está? Estou conversando com a minha rouba! Quê? É! Com ela! Está conversando com quem? Com a rouba? É, o seu dia foi bem... Ah, o meu está indo! Uhum! Sim! Lobinho! O que é essa? Cadê você? Eita! Eu estou conversando com a minha rouba! 10 centros, eu sou 10 centros! Lobinho! Eu sou o time do meu... Deixa ela, tem que ela acha que ela é do mal, Lobinho! Deixa ela aí, Lobinho! É do mal? Poxa! Bora, Lobinho! Eu acho que você está querendo me perder, não está não? Não, eu estava esperando você conversando com ela! Então venha! Ah, então quer que agora... Que agora a condição de um mundo estiver perto... Vem, bô! Bô! Ih, ela vai morrer, deixa ela! Bobalhão! Eita! O negócio que... Ah, claro! Ah, claro! Vem, Zé Nicórdia! Lobinho, Lobinho, vem cá! Vamos fazer um desafio aqui, eu quero ver se você consegue passar que nem eu passei! Vem, 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 vem! Tem, tem, tem... Tem que virar as costas, tem que virar as costas! Quero ver se você consegue... Conseguiu mesmo! Conseguiu mesmo! Conseguiu mesmo! Agora eu quero ver você voltar! Agora eu quero ver você voltar! Agora eu quero ver você voltar! Vou voltar! Quero ver! Quero ver! Eu voltei, eu estava em cima do seu tempo! Tem razão! Essa oposta! Assim não vale! Aí eu caí! Ô, Lobinho! Ô, Lobinho! Ô, Lobinho! O que que é isso aqui que tá aqui? É tomate? Eu não sei! Deve ser, viu, mano? Eu acho que é tomate, não é tomate! Parece... Será que é pão de tomate também? Ah, pode ser, né? Você gosta de tomate, Lobinho? Tomate eu gosto! Eu também gosto! Aí, ó! Agora tem a escada aqui do mal, Lobinho! Toma cuidado! Cuidado! Mano, não, ó! Se você me empurrar, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo e vou ficar te trapalhando também! Você tá ferrado comigo! Você sai de perto de mim, grano! Agora eu não te empurrei, não! Você sai de perto... Agora eu tenho que acertar a porta! Qual que é a porta? Ih, agora a porta! Deve ser azul! Deve ser azul! É azul, vê! É! Não é aqui, não! Não é aqui, não! Não tem que voltar, volta, volta! Não é aí! Aí é outro lugar! Caraca! Lobinho! Agora é o seguinte, ó! Eu tô vendo aqui que dentro dessas portas tem algumas pessoas que estão falando umas coisas! Tá falando que a gente nunca vai escapar! Wahahaha! Morra! Tá falando várias coisas aqui! Opa! Você conseguiu ir aqui? Então é aqui! É aqui, Lobinho! É aqui! Você entrou aqui! De primeira! Você nem viu o caminho! Eu achei que tipo todas as portas... Eita, corre! Que que é isso? Que que é? Deixa eu ver! Sai, Lobinho! Você viu o Minion? Para de me empurrar! Não tô empurrando, não! Por que você consegue me empurrar ou não consigo te empurrar? Não sei! Eu não empurrei! Acho que é você! Você tá me empurrando sim, ô! Seu cabeça de bagre! Você tá vendo a coisa! Tenta empurrar! Não consigo! Não, não, não! Sai de perto! Sai de perto! Sai de perto! Fica longe de mim! Longe, longe! Lobinho! Tem pizza aqui! Peraí! Isso é pizza? É pizza! Mas não é para comer! Essa pizza tá envenenada, Lobinho! Essa pizza então eu tô sentindo longe! Não, 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 não! Pode parar! Pode parar! Essa pizza também parece ser aquela pizza! Ó! Essa pizza ela já foi mordida! Então deve tá com veneno e tá com baba dos outros! Você vai querer comer baba dos outros? Não! Até porque essa pizza tá... Então não come, né? Agora, Lobinho! São os refrigerantes! São os refrigerantes gigantescos! Não pode beber, hein? Não pode beber! Só passa por cima! Só passa por cima assim! Pronto! Aí! Boa! Você foi! Eu vou! Ah! Eu que te derrubei, né? Vou nem falar nada pra você não! Você tá me derrubando até agora! Vamos lá! Boa! E agora? Até agora? E eu vou subir primeiro que você! Não ia falar nada, viu? Eita! Tem um menino que tava segurando a gente lá! Obrigado, moço! Ele tá ajudando a gente desde o início, tá, Lobinho? E eu? Aham! E eu! Agora vai na frente, Lobinho! Quero ver se vai de um caminho! Aqui, aqui, aqui! Boa! Aqui agora! Eita! Tem um carrinho aqui! Eu vou aqui! Vem cá, rasou! Não, não, não! Pera, pera, pera! Eu tive uma ideia melhor! Eu tive uma ideia melhor! Senta aqui! Não! Não tem carrinho mais? Eu roubei! De novo, ó! Aí, ó! Senta aí! Vai! Tá, mas espera! Eu queria ir desse lado aí! Então vai! Deixa eu ir pro outro! Vai! Sumiu? Você tá roubando o carrinho? Não! Você tá roubando o carrinho? Agora também! Agora eu quero ir desse lado aqui! Boa! Bora! Vamos! Agora mira! Vai pra frente! Vai pra frente! Eu tô indo, não vai? Tchum! Ah, tem que apertar o botão! Apertei! Volta! 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 Aí agora aperta pra ir pra frente! Agora aperta! Eita! Você viu o barco que deu aqui? Né? Como é que... O meu não tá indo! Apertei! Aí, ó! Vum! Ih, tá bom! Vum! Vum! Você tá apertando pra parar, né? Vum! 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 A gente capotou aqui! Capotou! Vai a tudo aqui agora! Capotou! Que que esse monstro tá falando? Final! Você escapou do McDonalds! Agora... É... Você... Você tem... Uma grande... Sala VIP de diversão! Eu acho que é alguma coisa assim que ele falou! Caramba! Vamo ver o que a gente tem aqui! Razão! To conversando com o meu arroba 2... Oi, gata! Você não me desceu! Não, oi! O que? Pra tirar oi Não Ela é minha Mas sim O que que acontece Eu tava ali Só que a menina rouba um Ela ficou lá pra trás E eu acho que ela faz Mentira Mas ele não vai me abandonar Ele não gosta de você menina O nome dele é Karina Karina ele não gosta de você Ele tá te traindo com a outra menina lá loira lá Não Eu não conheço Não conheço nenhuma mulher não Deixa eu ver o que que tem aqui Eita Eita Sai daqui Ela vazou Ela vazou Ela vazou Também você é feio desse jeito aí Ela vazou mesmo Você falou com o pau de tudo Você falou da outra Eu não podia ter falado Agora deixa eu ver o que que tem aqui Deixa eu pegar uma carinha bem legal O que que é isso no meu rosto O que que é isso que você pegou Eu não tô vendo nada Nossa Tem um monte de chapéu legal aqui Lobinho Já tirei Eita Tem um olho aqui Merda Ah Ih Fiquei careca Já sei Deixa eu ver o que que tem aqui do outro lado Aqui Lobinho Tem outras coisas aqui Tem máscara Tem cabelo Já sei Vou ficar com esse cabelo aqui agora Ih Eu peguei o negócio errado aqui Deixa eu tirar esse cabelo Vou ficar carequinha Prontinho Agora eu posso escolher outro cabelo Sai de perto de mim Sai de perto de mim Deixa eu ficar aqui careca também Vou pegar outro cabelo Lobinho Olha a bonita bonita Eu tô bem amarelona Eu tô amarelona Cris que quero Pera aí Deixa eu escolher outro cabelo Deixa eu escolher outro E essa daqui É Cadê É bugou Bugou Calma aí Pera 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 Deixa eu pegar Como é que pega Ah não Tá pegando a máscara junto Cara Vê essa aí a máscara Aqui ó Deixa eu ver Você conseguiu? Aí ó Pera Calma Já sei como é que eu vou conseguir Assim ó Ah não Mano Essa máscara é chata Não Eu quero Eu quero cabelo loiro Eu quero cabelo loiro Ih Eu vou apresentar pra você Ah não Tá pegando a hora Essa daqui é a lobinha A lobinha É a lobinha Eita Essa lobinha é muito feia Criscada Eita Virou o Minion Agora o Minion com cabelo Sim Deve ter sido ele Será que tem como trocar a cor do Minion aqui? Deixa eu ver Eita Ó dá pra trocar a cor do Minion Lobinho Olha que legal Agora eu sou o Minion roxo Eu sou o Minion Eu sou o Minion Deixa eu ver Eu vou ser o Minion vermelho agora Eita Eu sou o Minion vermelho Ih Eu sou o Minion pequeno Eu não consigo ser o outro Eu quero ser o pequenininho também Eu desisto Eu desisto Mas ó Que bom que a gente conseguiu escapar hoje né Lobinho E agora eu tô muito feliz Deixa eu tirar esses negócios daqui É como é que eu tiro o Minion? Não tem como tirar o Minion não Eu vou ser o Minion pra sempre agora O Minion vermelho Mas enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coraçãozinho Um grande abraço do Mano Razor Fiquem com Deus Valeu Falou E fui Tchau, tchau Tchau Tchau